Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mais uma vez que ia perguntar, essa vez aqui mais um vídeozinho, mais um pelo nosso querido Jú Jú, né mano? Com certeza, mano, vamos lá pra mais um. E galera, a gente pediu pra deixar aquele like zambulado, não se esqueça de que vai ser muito importante, porque você quer acessar um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, cara, quem puder vai ajudar demais, vai ter acesso a mais de 410 exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, então vale muito a pena. Muito obrigado a todos os membros, em especial o Gabriel, vamos lá, né cara? E os lovers E os lovers É, vai, vai vir a churra, não vai ouvir? Uhum Cê também sofre com isso, cara? De não conseguir coçar as costas? Não Tô lá, acho que tem uma gritando, olha pra televisão, velho Uhum, tá Oh, não Que esmola, que isso, cara? Olha Não aguentaram a pressão, mano O pessoal observando TV era uma pesada na época, né, mas não, olha isso É, TV de tuba É, vai ter que botar o charade pra dar uma cortada nisso aí, né? Então Tá parando não, mano Tá parando não, mano Rapaz, mas não adianta cortar ele, vai cortar o... o lovers, né? O dono E aí vai cortar o diúdio também Não sei se funciona assim Nossa Levou uma ali, que rapaz Pyrofante é um nome muito bom, né, velho? E é uma carta muito boa no Isaac também Cuidado de escoração azul É boa, então Mano, na hora que ele liberar, bater nesse cara, velho Mas o diúdio vai fazer uma massa de massinha nele, velho Vai, mano Olha que da hora, né? É que ele não tem noção, mesmo que, tipo, vai supondo, devora o Jojo E ele morre Aí já era, tá ligado? Aí o Jotaro vai atacar de qualquer jeito, tá ligado? Tchau E aí Nossa mas tá a hidra né Quando a cabeça nasce outra Matar uma daquelas duas ... ... ... ... ... ... ... Eu falei o que apanha, velho, separou. Tá lotado, mano. Mas é bom o que ele falou, né? Que só um... Só pode ter um externo por dono, então... Só um é verdadeiro, né? Não é que ele tá se multiplicando, ele tá criando clones, né? É... Não é que ele tem dois que tem... São duas que ele faz um outro lá e tal. É, mas os clones, né? Eles causam dano, pô. Tem dois egalidades de vlightinha, né? Tá focar Tem dois textos de vladinha, né? Tem dois textos de vạiinha, né? Tem dois textos de videa, né? Eu… 魚… Exce eu vi que ele falou! . 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 E aí E aí E aí E aí O que eu falei né, eu achei que ele ia fazer, ele ia ser o cara que ia salvar o dinheiro por causa disso mesmo né, aí ele vai descobrir o verdadeiro É verdade quando troca a cor né, mas o melhor ficou assim né Confiança hein É verdade, é o Ramon né É que enfim o Ramon serviu para alguma coisa nessa temporada É porque é do vampiro né, aí serve né, essa é a parada, não é o stand tá ligado Uhum 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 Agora é hora do bem back né cara Você até caiu os cabelos Cara, você sabe quem nunca nem levaria o stand desse cara, mano Ah, eu mostrei muito bem o que você tá falando velho Os membros do canal né cara Claro né mano, eu acho que a gente já pronto Contro a dissipada, nem exclusivos né cara É O que vai né velho, além do Julio, tudo antecipado né Ele não sabe que o stand do Jotar é da precisão, não vai conseguir Pera uma bala, não vai parar eu Então, visorinha né Mas ele perdeu para um besouro já também né, você lembra né, do avião É, aquele era mais rápido né Tenta tirar a informação sobre o Jotar Pio . . . . . . . . Ok, tem óbvio que ele tem pra mim. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti